E aí galera assiste meu canal, está começando mais um vídeo do canal FC dia a dia Exclusivamente para você que está assistindo, beleza gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou estar apresentando para vocês um jogo maroto, para vocês que eu já fiz um vídeo dele Mas eu vou estar fazendo mais uma parte de vídeos aqui Muito interessante, muito bacana mesmo para você que gosta desse tipo de jogo Um jogo de Kung Fu, Fight Tiger, se eu não me engano, acho que é assim que fala Não, fome e perdoe aí que o inglês não é muito bom Um jogo de luta, um jogo de luta, tipo, com essa fase Joguinho de fase aí Ele está jogando Lembrando gente, que é um jogo para Androids, né Para Androids eu estou com o celular Esse jogo tem facilmente na prisão aí para você abaixar E aí Não, não, não. Você que gosta desse tipo de vídeo E gosta desse tipo de conteúdo Já deixa seu like Se inscreve no canal E compartilha com todos os seus amigos Para estar nos ajudando Nos fortalecendo Espero que vocês estejam curtindo Nossa nova série de vídeos Dois vídeos por semana Terça e quinta tem vídeo novo para vocês Toda terça e quinta Às dez da noite Vídeo novo para vocês Que nos acompanham O vídeo de vlog já está Com tudo a semana que vem Se tiver alguma Alguma sugestão de vídeo Deixa para nós nos comentários Para me analisando O que está fazendo para vocês Beleza Projeto de vídeo novo para vocês Só vídeo pancada E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.